rio do meu amiguinho, deixa eu entender, aqui cai a água, aí vai naquele cano e cai lá dentro de novo ah, tá tendo, ah, mas ali agora não tá pingando, não, só digo na época da seca, na época da seca mas eles respiram debaixo da água, não precisa não, tem as plantas, né, essas plantas aí, elas soltam eles não é daqueles peixes que sobem em cima, é daqueles que sobem em cima e respiram, não, esse daí compensa as plantas aí, tá vendo esse monte de planta aí, tá só dos oxigênio que ele precisa, né mas eles é daqueles que tipo, respira fora da água, alguns peixes que sobem em cima e negocê, eu tô gravando não tem problema não, né, eu acho bonito, eu gosto de peixinho, eu tenho paixão que eu gosto de peixe e aí a água tá sempre limpinha, né, olha que bonitinho acho que é um filtro também, filtro? é, isso aí faz o que? é, quando a época da seca eu boto a bomba aqui, a bomba chupa a água e joga o pinto ah, tá, é sempre em cima, né? é, ela filtra a água, aí tem uns buracos por lá e cai de novo lá mostrando o seu aquário ah, eu gostei, filho nossa, tem espécie até peixe pra vender, né? é eu vendo muito peixe tá vendendo peixe? vendo, direto não sei quem falou pra mim que iria comprar peixe quantos é cada peixinho desse? eu vendo a 4 reais cada um 4 reais? você sabe qual que é? macho, fêmea, ó você tem mais de um tipo de espécie aí? tem, tem mais espécie tem peixe de espada, tem peixe aquele lá, tá vendo? aquele que tá indo lá? do rabo bem comprido aham, pequenininhozinho? isso, o nome dele é lebite esse peixe esse lebite, aqueles mais compridos lá é espada laranjado e grampo comprido, tá vendo? aham aquele lá é espada deixa eu te falar, esses peixes aí é só ter uma aquarinha, água e sempre dá raçãozinha? e troca água, vai escondo no aquário você tem que trocar você fala água, né? é essa água que ela tá filtrando pra ficar sempre limpa não precisa, não precisa pois come a sujeira da... não, eu não... a água, ela vem pra cima igual a caixa d'água ela afunda e senta tudo no fundo a água aí tem que pra manter limpa assim tem que ser na própria terra, né? aí eu venho e limpo aqui eu venho com a peneirinha eu tiro toda essa sujeira do fundo não, porque eu vou postar no meu canal ali, ó o mais bonitinho que eu tô tendo é aquele dali, ó ali, ó qual? tipo uma sereia ó lá, ó tá indo lá pro fundo, tá vendo? deixa eu puxar zoom ó lá, isso aqui, né? isso aí, ó aí tá a ilha aí, ó bonito mesmo mais de pé já coide esse peixinho nossa, Matheus se anunciar esses peixinhos você vende muito, hein? ó lá, ó lá embaixo tem o que faz limpeza, ó olha aqui, daqui pra você ver, ó o grandão, ó tem algum que ele come a sujeira? é, aquele lá tipo isso ó lá, ó tá vendo? tá vendo o rabo dele? preto nossa, eles é eles é ligeiro, hein? embaixo desse buraco aí, tá vendo? é ruim no meu dedo, tá vendo? tô vendo um ali esse meio preto o rabo dele grandão, é tá vendo o rabão grandão? pra fora não, o que eu tô olhando é o rabo não, tá vendo esse buraco ali? eu tô vendo um trem escuro ali vai dizer que ele é peixe é ele deixa eu puxar zoom esse trem ali é um peixe mas parece um trem parado esse aqui, ó tá vendo? ó esse aí é peixe? é peixe que peixe é esse? ó ele tá escondido aí, ó eu tô vendo um trem que parece uma borboleta ó olha o rabo dele aí, ó que peixe é esse? que eu nunca vi, não olha o rabão dele tô gravando esse peixe nossa, ele tá preguiçoso, hein? só tem um só, ó dessa marca? tem esse dessa raça? esse é o que faz limpeza é porque essa água tá limpinha, né? come lodo come lodo? aí só pode ter um só dentro do aquário? não, pode ter mais e no outro aqui também tem no momento só tô tendo esse e aqui, eu vou filmar aqui que é o que eu tô tendo?